Passa pela ausência completa da presença do Estado. A ocupação desordenada aqui em OUPEV e passa pela ausência completa do Estado. E da existência de grupos de extermínio em cada bairro como reguladores. E na verdade, a sociedade se organizou, o povo lutou, a bachada cresceu, o nome Iguaçu cresceu. Então, aqui vale citar, eu falo sempre a referência da presença e da luta da Igreja Católica aqui em OUPEV. Aqui com o padre Geraldo, mas figuras fantásticas. Hoje nós tivemos o dono Luciano, mas temos que ressaltar o papel de um adreiro impório na organização do povo de cidade, com a resistência popular. E eu sei que a perninha de glória da eleição foi fruto desse avanço. As pessoas não aceitavam mais ser dominadas por grupos locais e se incluíam pela força. A bachada não aceitava mais, há 15 anos, 20 anos atrás, tentava pela cidade de Madureira e sentia corpos. Os corpos sendo jogados na terra da pílula. Eu sei, eu sei e vou falar disso, eu sei e vou falar disso, mas eu quero dizer que foi um avanço. E esse avanço foi fruto da luta desse povo, da organização social desse povo. Nós sabemos que essa batalha continua, está tudo resolvido. Nós estávamos presentes naquela chacina, 5 anos atrás, aqui em Nova Ilação. Eu queria citar aqui essas valorosas mulheres que perderam seus filhos, que estão na organização, no processo de luta e de concentração aqui no município e na Baixada do Vinícius. Essa luta continua. Eu não estou falando da grande ordem. Eu estou falando que a sociedade não foi vitória nenhuma. Não foi nenhum governo, na verdade. Foi a organização da sociedade. As passeatas que fizemos, mesmo depois da chacina. E aí eu volto novamente a falar dessas mulheres guerreiras que estiveram à frente, da igreja do Dom Luciano, que foi no mesmo momento, naquela mesma noite, daquela chacina, eu sempre conto isso, já contei isso várias vezes, quando a gente não tinha mais o que fazer, que a gente ia na... Fui no batalhão, conversando com todo mundo, fui recorrendo ao Luciano. Bati na porta dele às 3 horas da manhã e fui ao Luciano com um pastor lá no meio do povo, a consolar o povo, a pedir, dar força. Sei que essa luta continua. Nós sabemos, Rosa, dos desafios, você que perdeu seu filho, agora há pouco. Nós sabemos dos desafios, e Luiz Eduardo, nós todos aqui sabemos que temos que enfrentar em problemas de extermínio também em outra parte da cidade de Madureira, recorrentes. Um problema que nós temos que pegar e enfrentar. Temos que envolver o debate das autoridades policiais do Estado. Eu sei da tua dor, sei do teu sorprendente. Você que é uma companheira de luta, de organização do MAB, e que perdeu, há meio de um ano, o filho. Não tem nada... Eu tenho filho, eu não consigo nem imaginar a dor da perda do filho. Eu acho que essa conferência tem que surgir, tem que ter efeitos práticos na vida dessas pessoas. Acho que daqui tem que sair também uma pauta, discussão, acho que não vai ter que sair uma pauta de luta que fortaleça a batalha para que não surjam sofrimentos de outras rodas. Esse é o grande desafio. Eu acho que é claro que os bairros, às vezes, quando tem algumas ações desse tipo, as pessoas se serem completamente impotentes, eles não conseguem nem chegar a divulgar, a falar daqueles que o luta. Então, eu acho que essa conferência tem que também ajudar nessa organização concreta da luta dessas pessoas aqui. E tem o Luiz Eduardo aqui, deixa eu acabar no meu texto do eduado lá. Eu já falei. Tem o Luiz Eduardo aqui, a gente pode plantar sementes fortes nessa luta, porque eu sinto esse processo de crescimento da bachada, a bachada não aceita mais a gente climatizada só com um ar de violência. Eu, às vezes, falo para as pessoas de confio que, às vezes, olhar a bachada não é assim como vocês pensam. Tem muita gente que passou do vestibular para rural e quer conversar comigo. E a violência? Eu digo, não é assim como vocês pensam. A bachada não aceita mais essa visão de climatizada, quer mostrar sua potencialidade. a bachada hoje, sabendo dos problemas, tem que continuar lutando em cima desses problemas. Mas a bachada hoje não é símbolo, não pode ser símbolo de grupo de extermínio. A bachada tem que ter consigo uma juventude que está cada vez mais ocupando os seus espaços, indo para as universidades. É isso que tem que ser. Nós temos que consolidar essa região e as pessoas têm que ter muito orgulho de viver aqui. Essa é uma luta. E essa luta, como diz o Luiz Eduardo aqui, é um processo e eu acho que o desafio nosso, o Luiz Eduardo, é de plantar sementes, principalmente na organização popular para que a gente possa combater o avanço aqui no município mais do grupo de extermínio. Aqui nós temos áreas combinadas pelo tráfico, mas não são todas, não é uma situação como a situação do Rio de Janeiro. Nós não aceitamos nenhum tráfico nem os grupos de extermínio. Eu me estendi demais e eu queria começar aqui rapidamente a leitura dessa reflexão. Nossa Constituição Federal está completando 21 anos e há bons motivos para comemorar. Trata-se, afinal de contas, que nossa primeira carta mágica é efetivamente democrática. Não é conta-fônica. Uma Constituição de cidadã foi promulgada depois de 488 anos de Constituição Nacional, consagrando, finalmente, os princípios democráticos mais elementares, os direitos humanos, a equidade, a liberdade, os direitos sociais, a consagração da saúde e da educação como bens universais, a igualdade de oportunidades. Claro, estimar valores e compromissos é muito diferente de cumpridos. E é verdade que nossa realidade social está intensamente distante de tudo que a Constituição provando. ainda convivemos com desigualdades profundas, os direitos não são respeitados, o racismo persiste, o mundo podia resiste, a opressão da mulher que amanece, a exploração econômica insiste em se reproduzir e se ampliar. Entretanto, apesar de tudo, e sem negar todas as peredas, adotar a realidade de exclusões e discriminações, sem evidenciar o sofrimento humano envolvido nessas tragédias nacionais, apesar de tudo, valeu lutar contra o regime dictatorial. Eu sou mais só, o destino me morrou desse sacrifício, mas me sinto grato e rendo-me homenagem a homens e as mulheres que se empregavam àquela luta bonita, generosa, solitária. Luta pela vida, pela liberdade, pelos direitos, pela igualdade, pelo respeito, pela dignidade humana. Luta para que um dia o Brasil pudesse celebrar uma Constituição verdadeiramente democrática. sou grato à minha mãe, ao meu pai e a todos aqueles da geração do meu pai que me ensinavam a amar a vida, a liberdade, respeitar o outro, independente da todo o creme, da convicção política, da orientação sexual. Sinto orgulho de pertenção à família humana, uma baixa família humana de homens e mulheres que atendiam com a solidariedade, nos sonhos da fraternidade universal, que prezam a liberdade própria e que sabem valorizar nosso benção de uma vida. uma grande família formada por pessoas de diferentes cores e nacionalidades que sonham no mundo vivo das diferentes formas de opressão, discriminação e violência. Gostaria de legar para que eu fio esse sentimento, essa esperança, essa fé que acha de cada um e de cada um desse auditório aqui hoje. A esperança de que um dia o animal que nós somos merecerá plenamente o título de ser humano, filho de Deus, e chamará o nosso irmão e irmã, banindo a lação de poder e violência. Se isso já vai ocorrer, pelo menos nós teremos que viver com a imposta desse mundo do coração. Isso terá sido suficiente para iluminar nossa vida e nosso destino. que no dia de hoje a sociedade brasileira através de seus representantes aprovou a Carta Magno que tinha fim a ditadura e fundado pela primeira vez em nossa história o Estado Democrático de Direito e Sofretudo. Foi um momento demorado e imenso significado com inúmeras implicações de maior relevância, ainda que nossos problemas multisseculares continuassem tocados às desigualdades, às discriminações, às exclusões, à violência e mesmo à brutalidade do Estado perpetrada ou por acaso quase sempre contra os mais vulneráveis. Esses 21 anos em que vivemos pela nova Constituição mudaram a cara do nosso país. Melhoramos em muitos aspectos, revoluímos em algumas áreas, crescemos e ampliamos o nosso potencial como uma ação. Entretanto, os abismos não desapareceram. Se quer dividir de modo consistente, essa conversão deve nos fazer refletir para que nos formemos capazes de mudar esse quadro para que o Brasil real se pareça cada vez mais com o Brasil pintado pela Constituição. Esse sim, o país mais próximo de nossos sonhos. Em primeiro lugar, é preciso compreender